Sejam muito, muito bem-vindos ao canal. E esse vídeo que você vai começar a assistir agora é a terceira parte da série Quem é Baixar e os 22 Conceitos do Coração. E se você ainda não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, ok? Mas antes da gente começar, eu quero dar as boas-vindas para o seu coração. E para iniciarmos este momento, vamos recapitular brevemente sobre os assuntos do vídeo anterior para que você possa entender sobre o que nós vamos falar agora? Então, queridos, no vídeo anterior, nós abordamos o quinto, sexto, sétimo e no oitavo conceito do coração, nós falamos sobre sentimentos e crenças. E hoje nós vamos abordar o nono e o décimo conceito do coração que fala sobre os suportes neutros e seguir o seu entusiasmo. E para a gente começar, no nono conceito, Baixar fala sobre suportes neutros. E ele diz o seguinte, em um teatro que apresenta muitas peças, devem existir alguns suportes, ou seja, cenários, através do palco, que são frequentemente usados para diversas peças diferentes. Para cada peça, o suporte tem um significado especial. Mas, fora daquela peça, o suporte não tem nenhum significado em sua essência. E todos os suportes são basicamente sem significado. E desta inata ausência de significado, nós podemos designar qualquer significado que nós queremos para eles. Igualmente, todos os eventos que você experimenta como acontecendo em sua vida são chamados de suportes neutros. E cada evento que você experiencia não tem nenhum significado em si mesmo. Esses eventos são vazios, neutros, sem importância alguma. E a partir deste quadro em branco, nós podemos designar qualquer importância ou significado que nós desejarmos para cada evento que vivenciarmos. E se você escolher um significado positivo a um evento, isso produzirá uma experiência positiva para você. Mas, se você escolher um significado negativo a um evento, isso produzirá uma experiência negativa para você. E aqui, uma nota muito, muito importante. E neste momento, eu vou usar alguns exemplos que você pode ressignificar para ajustar a sua frequência. Então, se um acontecimento ocorre para você normalmente determinar automaticamente um significado negativo, ou seja, se algo não dá tão certo assim como você imaginava, muitas vezes você se apega a afirmações como Isso é uma droga. Então, Bachar diz, escolha designar um significado positivo àquele evento a si mesmo. Se parece negativo e se você ainda não sabe o que é tão positivo nele, então, só nomeando um significado positivo a este evento e escolhendo acreditar que há algo realmente bom sobre ele para você, Isso vai produzir uma experiência que você considerará bastante positiva. E é importante você experimentar. Tente! No meu caso, eu fiz muitas vezes esse exercício. Então, para mim, hoje eu vejo que atrás de um erro existe uma bênção. E é exatamente essa frequência que faz toda a diferença na minha vida quando eu tenho um desafio. E Bachar diz também o seguinte, da próxima vez que você pensar isto é simplesmente terrível, mude e acredite, isto é realmente positivo. Isso vai realmente ser bom. Ou talvez use a expressão, mal posso esperar para descobrir o que é que tem de positivo. E no décimo conceito, Bachar diz, siga o seu entusiasmo, produza nisso. Excitação é causada por uma ressonância com o seu eu mais alto. Excitação é um sinal que a atividade que você está contemplando está alinhada com o seu eu mais alto. E este alinhamento é o que causa excitação. E isso o conduz naturalmente ao que você tinha, ou seja, a sua intenção, de estar fazendo o que a sua alma espera, que sua livre vontade escolha fazer. Mecanicamente, excitação é um estado alto de ressonante excitação, que acontece quando o pensamento mais intenção do seu eu da dimensão física estiverem repentinamente alinhados com o pensamento mais a intenção. De seu próprio eu mais alto. Assim, a excitação serve como uma bússola, o deixar saber quando você está em curso. Quando você está fazendo ou está contemplando e fazendo exatamente o que o seu eu mais alto amaria fazer. Justamente o que você está fazendo. E quando você segue a sua intuição e faz o que realmente estimula, você excita. Isso significa que, primeiro, esta atividade é você, verdadeiramente alinhado com a sua alma. Segundo, porque é você. Esta atividade é sem esforço para você. Terceiro, porque é você. E o universo o apoiará, incluindo, gente, o apoio financeiro. E vai continuar fazendo isso de modo progressivo. E mais ainda, se expandindo. E se você tiver algo para dar, na realidade você está criando. Há pessoas prontas para receber. E se alguém tiver uma canção para cantar, há uma audiência nessa realidade para ouvir. O medo ou a ansiedade é excitação com julgamento negativo ligado a isto. Ou seja, medo, ansiedade, igual a excitação, mais julgamento negativo. Então, remova o julgamento negativo e você terá a excitação. Medo, ansiedade, menos julgamento negativo. O resultado é a excitação. O entusiasmo. Então, aproveitem este momento. Curta, conecte-se com as suas habilidades e experimente. Tente. Faça este teste na sua vida agora. Gratidão por assistir a este vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, e se você é novo por aqui, se este vídeo te ajudou, por favor, inscreva-se no canal. Clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e, por favor, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Gratidão por apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto